Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar, hoje 25 de janeiro de 2015. No programa de hoje vamos conferir, Piauí lança projeto torcedor de vantagens, River acelera ritmo de treinos para a estreia na Copa do Nordeste. E aqui em nossos estúdios vamos conversar com Gilmar Silva, com Jânio Rezende, o grande Jotara hoje, hoje o nosso convidado especial aqui, o Robert, ex-jogador de futebol, e o Batistinha que já participou aqui do Esporte 10. Um bate-papo também sobre o Estádio Albertão, uma entrevista exclusiva com ele, Vicente Sobrini, o presidente da Fundesp. Então, não saia daí porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, tudo bem? O Esporte 10 de hoje começa falando da escolinha do Parque Tararé e Tararé. E lá tem o craque. O Pezão jogou no grupo Claudino, daqui a pouco eu converso com o Batistinha e com o Robert sobre o grupo, e o Pezão trabalha revelando talentos para o futebol brasileiro e futebol piauí. O detalhe é que falta estrutura. O Parque Tararé, que fica na região do Grande Disseu, tem uma escolinha que trabalha com 60 garotos. E como não poderia ser diferente, a falta de estrutura se torna um grande adversário. Em primeiro lugar, a gente precisa de um alambrado, porque as bolas batem lá nas casas e furam. E a falta de estrutura é o principal aqui no nosso campo. Sem alambrado e sem grama e até mesmo sem vertiários, o professor Pezão, que foi jogador de futebol e hoje ensina arte aos garotos, lamenta a falta de interesse do poder público. Raramente eles chegam até a gente para dar um apoio e a gente, quando a gente vai atrás, se torna tudo difícil, é tudo complicado. Você está vendo aí o Disseu, está complicado, está muito complicado demais para... E a gente está tentando ajeitar eles, botar num caminho mais próximo e melhor, né? A escolinha do Parque Tararé funciona de terça a sexta-feira, sempre no período da tarde. E com a bola nos pés, os futuros jogadores esperam superar todas essas dificuldades e se tornarem jogadores de futebol profissional. O campo não está na estrutura certa, mas nós vamos em frente e é por aqui que nós temos que seguir. É aqui que começa o sonho? É, aqui começa o sonho. Mesmo com as dificuldades, espero realizar meu sonho, que é ser jogador de futebol desde criança. Sair daqui com um time bom. Com a condição do campo, que não é muito boa, mas é todo sonho de todo jogador ser um jogador profissional. Sair deste campinho e sair da escolinha que está ensinando a jogar futebol e vertir a camisa de um clube grande. Mas para esses jogadores da escolinha aqui do Parque Tararé, que fica na região sudeste da capital piauiense, o sonho em se tornarem jogadores de futebol profissional, eles pretendem começar vertindo a camisa do River ou do Flamengo. No Flamengo, do Piauí, que lá é um time que eu admiro muito, que tem muito jogador bom lá. Tenho esperança, né? Começar por aqui e aí cada dia mais crescendo. Minha paixão, assim, que eu gosto muito sempre de assistir os jogos. Meu sonho é jogar nele no clube do River. Aí, o legal é que os jogadores querem começar a carreira com clubes do futebol piauiense. E para falar em futebol piauiense, o estádio Albertão está sendo preparado para a Copa do Nordeste. Começa dia 3 a Copa do Nordeste para o futebol piauiense. O River vai até a Paraíba e o piauizão vibrante vai estrear em casa contra o motoclube logo no dia 5. O governador assinou um decreto que nos dá uma tranquilidade maior com relação a prazos. Porque se a gente for entrar no... Vamos dizer assim, obedecendo as normas legais que tem que ser em função de buscar empresas para fazer, o prazo ficaria muito curto considerando que é o dia 4 de fevereiro. Bom, isso nos dá uma tranquilidade. Os reparos que tem lá, sobretudo de energia, aquela questão das torres e tal, graças a Deus vai dar uma folga agora. E nós vamos ter condição de estar entregando o estádio bom para o dia do jogo. Dá para dizer assim, o futebol do Piauí, os torcedores podem ficar tranquilos. O que depender do governo do estado do Piauí, o estádio vai estar pronto. Vai, vai estar pronto. Na verdade, nós já temos os laudos do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária. Isso nos dá uma... isso demonstra tranquilamente. Agora, nós vamos limpar lá os banheiros, nós vamos limpar os vestiários, nós vamos... caiu lá o fosso, nós vamos recuperar o fosso. A questão da hidráulica e elétrica, nós vamos recuperar também. Mas temos prazos, são pequenos reparos, como eu digo, alguns canos quebrados, alguns vazamentos. Mas isso aí, com certeza, a gente tem condição de recuperar ali no jogo. Dá para dizer assim? Se depender do presidente da Fundesp, Vicente Sobrini, entre em campo também para ajudar Piauí e Riva? Certamente. Nós estamos aqui torcendo para os nossos clubes e é obrigação nossa e vamos colocar aquela praça em condição de jogo para que a gente possa ser bem representado. Até fazer uma convocação aqui para o torcedor também, para ajudar, para ir ao estádio, para motivar, para incentivar. São nossos representantes e a gente tem que fazer nossa parte também. Tá certo. A parte já começou a ser feita lá do estádio Albertão. Jânio Rezende, bom dia. Albertão, já começou realmente aos trabalhos visando a Copa do Nordeste, Jânio? Bom dia, Cid, bom dia aqui ao grande Gilmar Silva, Robert, Batistinha, grandes craques aí. Jotaraújo, né? Novidade. É. Olha, Cid, já começou, já sexta-feira passada agora, já a empresa, né? Dentro desse edital que foi baixado, esse decreto, melhor dizendo, do governador, decreto emergencial, para que fossem feitos esses reparos já visando o 4 de fevereiro. A questão da iluminação, que foi roubar dos filhos, reposição da parte elétrica, das duas torres, né? Também a parte hidráulica e sanitária, higienização também, que é muito importante, dos banheiros, dos locais onde o torcedor vai estar sendo abrigado ali, nas cadeiras. Então, há esse trabalho muito intenso, muito forte, já a priori, para 4 de fevereiro. Mas, com certeza, um trabalho também que já vai começar a ser, vai se prolongar. Já está sendo feito um estudo por toda a parte de engenharia, toda a parte técnica do governo do estado e da Fundesp, para que seja feito realmente um levantamento, né? De todas aquelas ações que venham realmente dotar o estado de Albertão de uma condição, Cid, que possa ser favorável, não só para o torcedor, mas também para o jogador. É o caso também do gramado, né? Já está sendo feito um estudo, já até dentro desse estudo, O técnico já disse que em 90 dias pode ser refeito toda essa parte de troca de gramado. Eu acho que durante esse ano há uma grande possibilidade do gramado do Albertão ser totalmente mudado, ser um novo gramado. Aí vai caber um entendimento entre a Fundesp, a presidência da Fundesp, com a presidência da federação, com os clubes, exatamente dentro desse calendário. Copa do Nordeste, campeonato piauiense e aí vem Série D, né? Isso. Depois Copa Piauí. Então há de se achar esse intervalo aí, né? Esse prazo de 90 dias para que possa ser usado o Lindolfo Monteiro e compreenda-se, então, a mudança do gramado. Mas é bom se dizer aqui, desde que o Vicente assumiu, desde que o governador, antes mesmo de ir ao Albertão, assim, a partir do dia 1º de janeiro, já houve todo um esforço, por parte também do presidente Cesarino, de procurar a Fundesp, juntamente com o Vicente, de ir ao governador, depois o governador marcou a sua ida ao Albertão, comprovou em loco ali o que estava acontecendo, e essas mudanças já se iniciaram, e eu tenho certeza de que, claro, não vai haver uma grande mudança até 4 de fevereiro, mas você já vai ver pessoas trabalhando e um ar bom de se respirar dentro do estádio Albertão. Professor, Robert, é um prazer estar recebendo você aqui no Esporte 10, é o seu primeiro programa, espero que seja o primeiro de vários. É um prazer exato estar recebendo você no nosso programa. No estádio Albertão, você foi jogador, você, vários clássicos, jogou no estádio Albertão. Hoje, como é que você vê, como é que você se depara com essa situação de emergência que vive hoje no estádio Albertão? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer imenso, né, estar aqui com o Gilmar, o Jânio, você, Cid, o Jotaraújo, estudamos até junto. E o Batistinha, né, tivemos uma convivência boa e longa dentro do futebol. Eu fico triste em ver a situação do Albertão passar de uma forma assim tão... Da forma que ela está hoje, né, mas é um estádio muito bonito, é um dos mais bonitos do Brasil. Eu participei de muitos jogos, né, tem uma história. E fico contente, né, com essa nova revitalização do nosso estádio, que merece. É uma praça onde tem muitos atletas, que hoje em dia nós temos muitos atletas aqui que são desconhecidos para a gente e a gente só vem conhecer depois. Mas que nunca pisaram nem no Albertão. Então, acho que é uma inovação, é um novo trabalho, uma nova dinâmica. E esperamos que isso venha a acontecer e que haja compreensão de todos para que a gente reinicie uma nova etapa e que surja grandes atletas para o nosso futebol. José Gilmar Silva, bom dia, Gilmar. A pergunta é, realmente é uma nova aposta no estádio Albertão, como disse agora há pouco o Robert? Espero, Silvio. Primeiro, bom dia a você, bom dia a todos do Esporte 10. Eu espero, né, gostei das palavras aí do Vicente Sobrinho. Quando ele falou que o primeiro momento é só de forma emergencial, né, para os Jogos da Copa do Nordeste. E até se nossos clubes avançarem, quem sabe até, já que a Copa vai até o mês de maio, né, já podemos ter o estádio bem melhor do que no dia 4. Mas ele está apostando, né, certamente vai ter o apoio do governo do estado, né, que também é uma pessoa altamente ligada ao esporte, ao futebol principalmente. E o Albertão, lógico que ele precisa de reparos bem maiores, não só de limpeza, né, como o próprio Jânio falou agora, da forma como refletores, né, da questão da fiação também lá, que foi roubada, que é um absurdo, isso é todo ano acontece isso no estádio Albertão. Esse gramado, né, eu até já falei reiteradas vezes nesse programa aqui, que eu acho que no Brasil não tem um gramado que tem 41 anos, ele reside até hoje. São 41 anos, o Albertão é de 73 e, como o Jânio frisou, né, dependendo do calendário pode-se mudar, né, trocar esta grama, fazer muita coisa no Albertão, como colocar, placar modernos, né, um banco de reservas aí também para os jogadores que não tem. Na verdade não tem, né, sempre quando tem jogos, são alugadas algumas cadeiras lá para os jogadores sentarem, não tem banco de reservas. Mas isso é para o futuro, né, quem sabe para o meio do ano ou até o final. Mas eu acredito sim que possamos ter um Albertão seguramente, até dezembro, bem melhor assim. J. Araújo, bom dia, prazer estar com você que já é cadeira cativa aqui no Esporte 10. Nós estaremos no foco de esporte, até mesmo porque várias emissoras de TV estarão transmitindo Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Verdade, Cine, bom dia a você, bom dia a turma da bancada. É verdade, nós vamos estar no olho do furacão. É como se diga isso, vamos ser o centro das atenções. A partir do dia 5, ou com o Piauí estreando contra o Motoclube. E essas obras emergenciais que o Vicente está fazendo na Fundesp, é bom que se ressalte isso. O processo emergencial é um processo que requer um pouco mais de celeridade. E é isso que eu vi esse trabalho que está sendo feito, é de total importância, porque ele dá, até certo ponto, pra todos que permeiam o campo do futebol, torcedor, dirigente, imprensa, o ambulante que vai trabalhar também, todo mundo vai ter uma estrutura melhor pra se poder trabalhar. E é isso que é necessário pra que o Albertão precise ter no momento. Se for preciso colocar o Albertão com o palo o máximo possível pra usar o Lindolfo Monteiro, que seja feito, que seja colocado pra que o Albertão possa ter o conforto necessário. Assim como a gente também espera também, quando o Albertão estiver pronto, o Lindolfo Monteiro passe por isso também. Pra que todos eles, 3 anos, possam ter praças mais dignas, mais confortáveis pra receber o futebol. Olha, e o estádio do Albertão foi palco de grandes jogos e de grandes jogadores. O assunto agora, Grupo Claudino. Eu tive a oportunidade de jogar nesse grupo e eu estou recebendo aqui dois grandes jogadores, o Robert e o Batistinha. O que é que vai ser lançado? O que é que vocês estão trabalhando? Qual o projeto agora pra trazer o Grupo Claudino? Qual o projeto elaborado agora, Robert ou Batistinha? Batistinha, um bom dia, né Batistinha? Bom dia, bom dia a todos. Gilmar, Jânio, Jota, você e o Robert. Então, o nosso propósito está aqui hoje, né, a gente agradece a sua colaboração de nos estar colocando aqui diante do público pra falar do Grupo Claudino. O Grupo Claudino não foi só uma equipe, nem um time. O Grupo Claudino foi uma família. E hoje continua sendo uma família. Mesmo que restrito, né, porque teve muitos jogadores que moram fora, que estiveram aqui com a gente. Então, a gente está querendo hoje reintegrar ao máximo esses atletas, né, trazer eles para o convívio da gente, porque a gente conviveu uma coisa muito bonita entre família, entre os filhos da gente, cresceu dentro do Grupo Claudino praticamente. E a gente tem sempre anualmente o nosso encontro, só que está com dois anos que não está sendo realizado. E a gente tem uma comissão, né, tem uma comissão de outras pessoas. e a gente está com essa comissão querendo buscar uma forma da gente poder trazer esse pessoal. E a gente está aqui hoje para o quê? Para convocar todos aqueles atletas, ex-funcionários, ex-comissão técnica, ex-colaborador do Grupo Claudino, que se compareça dia 31 de dezembro, ou de janeiro agora, lá no campo do Bariri, às 15 horas, para a gente tratar de assuntos de interesse do Grupo Claudino. O Robert é a pessoa mais indicada para falar. Pois é, o Robert conversava comigo que esses encontros, ultimamente, vieram acontecer de uma forma negativa, de uma forma triste, não é isso, Robert? Agora não, tem que ser da forma mais animada. É verdade, é. A gente vê que, antigamente, como o Batistinha aqui colocou, a gente, toda semana, como nós não podíamos estar com a esposa, filhos, final de semana, porque tinha concentração, treino, era um ritmo profissional, e aí, hoje está tudo disperso. E a gente está querendo retomar, trazer essas pessoas, porque nossos filhos, hoje, já estão adultos, e muita gente está aí, hoje, sem fazer praticamente nada. Então, a intenção nossa é reintegrá-los novamente, se aproximar um pouco mais, fazer com que a gente venha buscar uma nova metodologia, um convívio melhor, porque o mundo, hoje, está, a meu ver, muito violento, e a gente está querendo reaproximar para que a gente se conheça melhor e se faça um trabalho voltado para a sociedade. Dia 31. Dia 31, no Barilias, 15 horas. E dentro dessa reunião, dentro dessa reunião que a gente vai ter, agora, dia 31, dia 31, a gente vai tratar de assuntos. De nossa inteira. Por exemplo, a gente, hoje, tem um estatuto já, praticamente, já concluído, da Associação dos Ex-Atletas do Claudino. A gente quer trazer esse pessoal para a gente tratar esses assuntos, combinar, debater e tudo, para ver se a gente cria essa associação. Por que essa associação? Porque nós somos, hoje, tem uma relação ali, nós somos, quase hoje, incluindo todas essas pessoas que eu falei, nós somos quase 400 pessoas. Se a gente puder integrar de 100 a 150 pessoas dentro dessa nossa associação, com a contribuição mínima, a gente vai ter um valor que a gente pode, por exemplo, passou o pezão aí, a dificuldade com a escolinha dele. E também jogou no grupo. Jogou no grupo. A gente trata ele como se fosse o nosso irmão da nossa família. Então, ele está tendo uma dificuldade. A gente já tinha, já, de discutir dentro da comissão, da gente, pô, o que é que a gente pode ajudar o pezão para cada criança dele? Por quê? Porque essas crianças vão ser o adulto do futuro. A gente quer ajudar ele para que ele seja o quê? Dê uma condição para essas crianças, para essas crianças saírem da rua, saírem da marginalidade, saírem das drogas e tudo. Então, o Grupo Claudino quer isso. Quer poder assistir aqueles que forem associados, como hoje, a gente tem as pessoas hoje que Deus levou, né? Dentro do Grupo Claudino, que a família hoje está passando um momento um pouco difícil, né? Então, o Grupo Claudino quer fazer associação, para que a gente possa também ajudar essas pessoas. Pronto, a associação dos ex-atletas do Grupo Claudino. Robert, agradecer a você nessa participação aqui, falando do Grupo, Batistinha, e lembrando que o espaço está aberto e vai haver a cobertura. E eu estarei lá, vai ter imagem do time. Jogando, estive lá. Tranquilo jogando. Só um lembrete. Então, dia 31 a gente está marcando, né? Na baleria, às 15 horas. O pessoal que comparecerem, que forem, né? Bater uma peladinha, que são os ex-atletas, levar a chuteira, calçom e meão. E o futebol, porque o futebol já tem. E depois vai ter uma peladinha depois da festa. É, tá certo, que é a melhor. Olha, o Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, tem mais Esporte Piauí. É isso pra você, Renan. Saia daí. Eu volto já já e já volto conversando com ele, com Erlich Cordão. É já já.